Eu brinco que eu sempre fui uma mulher de ações, sempre focada em equity, desde o começo da minha carreira no mercado financeiro. A maior parte das pessoas sai no mercado financeiro do sell-side para ir para o buy-side e eu fiz o contrário. Eu saí do buy-side, da ponta compradora, para ir para a ponta vendedora. E por quê? Porque era o BTG Pactual. O BTG Pactual sempre foi o meu broker número um no meu trabalho anterior, o broker que eu mais usava, que eu mais gostava, que eu achava que tinha as pessoas mais sínios. E cá estou eu, desde 2010, muito feliz. Muita gente pergunta, mulheres no mercado financeiro, a gente tem tentado atrair, temos aqui um programa muito bacana que é o Inside. Nós mentoramos universitárias para mostrar para elas um pouco do mercado financeiro. E eu nunca pensei que eu era uma mulher no mercado financeiro. Eu sempre foquei no meu trabalho, eu sempre nunca pensei que eu sou uma mulher, eu sou mais uma pessoa dentro do mercado financeiro, eu sou mais uma producer dentro do mercado financeiro. E contra números não tem argumento. Tenho um pai muito espanhol, ele é 100% espanhol, descendente, os quatro lá do lado dele eram espanhóis. Então é uma pessoa muito focada até hoje. Então eu tenho uma piada que diz o seguinte, como é que você coloca 20 pessoas num fusca? É falar para o espanhol que não cabe. Ele dá um jeito de colocar. Então eu sou muito persistente. Eu falo que eu detesto a palavra infelizmente. Cada pessoa que chega e fala para mim, infelizmente não vai dar, eu já olho meio de lado. Porque 95% das vezes que a gente fala a palavra infelizmente, daria para ter feito. E por outro lado, eu tenho uma mãe, mãezona, humana. Ela pensa no próximo antes dela. Eu sou do conselho de uma ONG, que é o Protea, que o BTG é um grande apoiador, inclusive. Então fazer parte desse conselho é muito bacana. É uma ONG que trata mulheres com câncer de mama. Nós tiramos da fila do SUS. Nós somos uma grande família. Eu falo que eu acordo feliz todo dia para vir trabalhar. Porque eu trabalho com os meus amigos ali que estão do meu lado há tanto tempo. Desde que eu entrei no banco, a grande maioria está ali ao meu lado. Então eu acho que o grande diferencial do banco é esse. É a cultura, é a cultura de partnership, é a cultura de dono, é a cultura de ser sócio e querer ser sócio. E aí Amém.